Vou agora entrar com o bastidor, porque hoje nós tivemos o nosso repórter Pedro Teixeira participando da visita que Lula fez a um abrigo em São Leopoldo e Eduardo Leite estava por lá e ele o inquiriu a respeito da indicação de Paulo Pimenta para este posto novo de autoridade federal no Rio Grande do Sul. Isso tem causado bastante incômodo no PSDB e a Taina Falcão vai trazer bastidores sobre esse incômodo daqui a pouquinho. Mas vamos ouvir o que Eduardo Leite disse ao Pedro Teixeira. A minha parte, toda ajuda é bem-vinda para o Rio Grande do Sul. Todo voluntário conta, toda doação é importante, todo apoio que houver. Não há da nossa parte qualquer tipo de diferença política num momento de crise, de dor como esse.